Salve amigo, beleza? Cara, você é daqueles que passa horas do seu dia assistindo palestras de coaches motivacionais? São esses caras que fazem a tua vida ser mais feliz? Acompanha aí já já, valeu? Já volto. Salve, você tá bem? Como é que você tá? Tá tudo joinha com você? Cara, eu fico pensando o que leva um ser humano a passar horas do dia dele escutando alguns coaches motivacionais de internet a ponto desses caras pagarem altas fortunas, altos valores pra assistir a palestras desses caras. E esses caras, invariavelmente, esses coaches motivacionais que estão enriquecendo na internet as custas de quem? As custas dos desesperados por resultados, né? As custas daqueles que, desde lá do começo da vida, nunca se interessaram por nenhum daqueles substantivos, por nenhum daquelas provocações que os coaches fazem na internet o tempo inteiro, né? A ponto de, pegar aqui, até pra eu recordar todos, a ponto de precisarem do auxílio desses caras o tempo inteiro. E esses caras, invariavelmente, esses caras se contradizem, eles têm um perfil de comportamento muito fácil de ser percebido, mas você não consegue notar isso e você continua seguindo o cara. continua seguindo o cara. Invariavelmente, esse cara, ele sempre se dá bem longe da onde ele nasceu ou longe da onde ele viveu. E ele vai em busca dos desesperados por resultados, né? Por aqueles que se sentem fracassados e eles usam palavras motivacionais, usam frases motivacionais para cutucar justamente a tua ferida, né? Então, eles estão sempre falando, vamos lá, determinação, coragem, disciplina, foco, estratégia, planejamento, uma série de coisas que, invariavelmente, você não tem, né? E você não tem e você precisa dele para te provocar o tempo inteiro a ter. Só que, ele vai te falar, em determinado momento, que você precisa criar estratégias para buscar os resultados que você precisa. Em outro momento, ele vai falar que a estratégia não é mais necessária, que você precisa de planejamento. Depois o planejamento deixa de ser necessário, você vai precisar se disciplinar para alguma coisa. Como se não fosse necessária a disciplina na vida da gente para a gente alcançar o sucesso, né? E ele sempre vai trocando, trocando as obviedades daquilo que é necessário para a gente obter sucesso na vida da gente. Ele vai trocando de acordo com as leituras dele. Ora, desde o primeiro momento, se você pegar aí os canais desses caras motivacionais, eles sempre te apresentam uma quantidade enorme de livros, né? E aí, vamos lá. Uma palestra de um cara desses, normalmente, num sábado à noite, né? Num dia à noite, num teatro espetacular, né? Num lugar bacana e tal. Custa aí 250, né? 300 reais uma palestra. E um livro custa por volta de 45 a 60 reais. Então, uma palestra só desse cara, você compra cinco ou seis livros que ele já leu. Mas você não quer. Você quer o resumão do cara. Você quer o resumão, achando que o resumão vai ser o suficiente. Evidentemente que todo coach de sucesso, esses caras, né? Esses caras que motivam as pessoas na internet, esses caras têm eloquência na palavra, têm uma oratória bacana, sabem se comunicar com as pessoas, sabem aonde ir no foco das pessoas, no problema das pessoas, para extrair alguma coisinha delas. Mas eles não se comprometem nunca com o teu resultado. Eles se comprometem com o resultado deles. E te oferecem ferramentas para que você corra atrás. Como é que tu vai fazer? Se vira, meu velho. Eu já te falei. É isso que eles fazem. Se você pedir para o cara se comprometer com você, ele não vai se comprometer com você. Ele não vai sair daquele mundinho de câmera, que nem eu estou aqui, falando para você cair fora desses caras. Para comprar os livros que esses caras leem. Para você se disciplinar, autodisciplinar para fazer alguma coisa. E não necessariamente precisar desses caras te enganando. Aí tu vai falar assim para mim, porra, mas meu, isso aí que tu está falando é inveja. Porque tu não consegue levar, por exemplo, de um coach aí que eu vejo muito, que ele é cheio de blá 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 para cima das pessoas. Que ele, outro dia, bateu um papo. Tu nunca levou o Bernardinho no teu canal para bater? O cara levou. Meu velho, se eu tivesse 3 milhões de seguidores no meu canal, 1 milhão de seguidores no meu canal, o Bernardinho viria sem me conhecer. Porque se eu colocasse o Bernardinho aqui para conversar comigo sem ele me conhecer, apesar de que ele me conhece, porque eu já namorei uma pessoa da Seleção Brasileira de Vôlei, e ele era treinador na época, e se eu colocasse ele aqui, se ele ganhasse 20 mil seguidores, se eu tivesse 1 milhão, se ele ganhasse 20 mil seguidores no canal dele, para ele já estava bom. Então qualquer bobozeira que eu falasse, ele concordaria. É assim que acontece. Só que o Bernardinho é um cara que tem disciplina, que tem estratégia, que tem foco, que tem planejamento, que tem determinação, que tem tudo, e ele gera resultados. Ele produz resultados naquilo que ele faz. Ele não é um cara que vai te motivar a produzir alguma coisa, e problema teu se tu não produzir. Mas ele próprio não produz. Tem um aí que outro dia prometeu que iria fazer um Ironman. Aí colocou a saga dele de treinamento para fazer um Ironman. Para quem não sabe o que é um Ironman, isso aqui é um canal de atividade física, de esportes, eu sou treinador, eu sou professor de educação física, com algumas especialidades. Para quem não sabe o que é um Ironman, o Ironman é uma prova de triatlon, onde se nada 3.800 metros, depois se pedala a 180 quilômetros e se termina correndo uma maratona a 42.195 metros. É uma prova que dura em média para os mais rápidos, para os profissionais, em torno de 8 horas. E a turma, na faixa média de tempo, eles fazem entre 11 e 14 horas, mas você tem até 17 horas para completar. Então você tendo um pouquinho de disciplina, um pouquinho de determinação, um pouquinho de comprometimento, de estratégia, você completa uma prova treinando o que ele disse que estava treinando, que foram dois anos que ele se preparou para fazer essa prova de Ironman. Só que há poucas semanas da prova, ele anunciou que não faria o Ironman porque a mulher estava grávida. O que tem a ver o cu com as calças? O que tem a ver a mulher estar grávida e ele não poder fazer um Ironman? Né? Tem absolutamente nada a ver. É porque ele bundou mesmo. Porque ele foi convidado pelo Neymar para assistir a Champions League lá na Europa, e ele foi e largou o Ironman de mão. Foi alvo de deboche, foi alvo de tiração de sarro na internet, todo mundo... Por que que... E aí? Qual é que é? Tó, tó, tó. Mas está todo mundo lá. Sabe por quê? Porque aí ele criou estratégias de que ali o objetivo é que é o foco dele. Não a prova em si. O objetivo é que é o foco. Então ter desistido e ter adiado e ter postergado já era uma coisa que estava no planejamento dele. Então ele consegue te fazer de bobo o tempo inteiro e tu continua lá pagando as palestras dele. Aí tu vai falar assim, não é, mas tu tem inveja porque ele doa dinheiro para a caridade o tempo inteiro e ele doa dinheiro para a caridade. Outro dia doou 30 mil aí e tu não faz isso. Eu faço. Na minha possibilidade. Se você fizesse na sua possibilidade em vez de dar o dinheiro para ele, porque ele doa 30 mil reais e ele abate no imposto de renda. Doação ele abate no imposto de renda. Sabe como é que ele abate no imposto de renda? Com o teu dinheiro, trouxa, que fica pagando dinheiro para ele. É assim. Então pega o teu dinheiro e compra 300 reais de livros. São duas palestras que tu assiste por ano dele. Você vai ler 10 livros no ano. Um livro por mês. Que pode até ser pouco. Mas aí você vai começar a entender como é que funciona a coisa das redes sociais. Como é que funciona a coisa da disciplina. Você tem que se autodisciplinar se você é um treinador ou se você é um empresário, principalmente, que é o foco das palestras dessas redes. E tem que parar de dar dinheiro para esses caras que são verdadeiros embusteiros. Os caras têm sucesso porque eles falam para um público de desesperados, um público de gente que se sente fracassada e precisa de uma palavra de apoio para uma palavra de consolo, tal, tal, tal. Rapaz, tu tem palavra de consolo a tua vida inteira e tu não percebe. Tu não precisa de ninguém da internet te falando o que tu tem que fazer. O que você precisa é de leitura. Você precisa é de leitura. Pegar a quantidade de... Porque já percebeu que atrás deles aqui, normalmente, é um baita de um cenário bacana. uma porrada, uma quantidade enorme de livros. Por que tu não lê os livros que eles leem? Por que você prefere que ele fale bonitinho? Aí você vê os vídeos no final, todo mundo... todo mundo põe a mão para fora, para cima e grita são os mesmos idiotas fracassados que fazem aulas coletivas e no final precisam do porque tem medo daquilo que é importante. Tem medo daquilo que de fato funciona. eu falo por mim pelas minhas aulas de spinning trabalhei com spinning a vida inteira e eu vejo outras modalidades de bicicleta aí que precisa ter um roll precisa ter o canto no meio da aula precisa ter a encenação daquilo que daquilo que produz adrenalina na hora produz hormônios de felicidade no final mas quando você sai dali a realidade é completamente diferente tu não sabe nem se tu deu resultado por quê? porque você não busca aquilo que é sério porque você não lê ora eu trabalho por exemplo com modalidade como spinning há 20 anos eu sempre precisei fazer a regulagem dos monitores cardíacos dos meus alunos sabe por quê? preguiçosos tinham preguiça de ler ah Silvão mas tu tem o tu já sabe como é que faz é mais rápido pô lê aí o cara não quer saber de ler manual o cara não quer saber nem como arrumar a cinta peitoral dele de acordo com os dados antropométricos dele altura peso sexo idade essa coisa toda pro relógio funcionar corretamente não ele quer que alguém arrume pra ele ele quer que o professor arrume a bicicleta pra ele e ele quer que o professor arrume todo dia ele não se interessa em aprender porque que a bicicleta tem que ser ajustada daquele jeito esse é o público dos coaches motivacionais esse é o público dessa galera aí que que segue esses caras e tem uma gente que eu fico assistindo de vez em quando falando coisas maravilhosas sobre esses caras uma gente que não precisava mas aí a gente sabe como é que a mídia se alimenta eu trago um cara que é famoso eu consigo trazer mais um bando de frustrados pra perto de mim e esses caras vão aumentando o meu canal é assim que funciona por que que tu não toma vergonha na puta da tua cara e começa a ler começa a se informar começa a assistir canais de pessoas que tem algo a dizer pra você sem se comprometer com promessas sem se comprometer com promessas porque porra depois de um cara vir te prometer algo grandioso um cara que fala de disciplina que fala de comprometimento que fala de estratégia de planejamento de determinação de coragem de foco e principalmente que não existe plano B que o plano A é o plano A que tem que ser executado ele não executa algo grandioso que ele prometeu e tu continua seguindo um cara desses que não veio até você se justificar o porquê de fato e tu continua seguindo um cidadão desses tu tem que pensar um pouquinho melhor a tua vida pra onde tu tá colocando o teu dinheiro meu amigo seis livros dá pra comprar com o preço de uma palestra seis livros você já se imaginou doando trezentos reais pra uma instituição de caridade ao invés dele pegar dez por cento desse teu valor e doar do teu valor dez por cento que é o valor de um livro pra instituição de caridade e descontar no imposto de renda na conta dele pessoa física ou PJ que seja com o teu dinheiro porque você não quer fazer esforço porque você não quer correr atrás do prejuízo porque você não quer crescer você precisa sempre de você precisa sempre de alguém babando você precisa sempre de alguém aliás pra você babar o ovo né ó eu dependo do que esse cara falar pra mim pra eu ir pra frente cara cai fora desses caras pelo amor de Deus cai fora desses caras a vida é outra coisa você vai numa palestra dele ele vai falar pra ti vou repetir de determinação comprometimento foco planejamento disciplina coragem um monte de coisas e aí você sai de lá motivado energizado não que a partir de amanhã eu vou mudar e aí no dia seguinte você tem a notícia de um parente muito próximo seu com câncer e aí como é que faz pra se manter motivado precisando mudar toda a tua rotina se você nunca foi motivado a produzir resultados tu não vai produzir resultado ouvindo o coach né aí ele ganha numa palestra dele 50 mil ele pega 2 mil reais pega 8 ou 9 ou 10 amigos escreve lá isso aqui no meu canal que deu resultado pra você que vem dando resultado pra você aí o outro vai escreve escreve isso aqui diferente fala sobre isso aqui aí um vai produzindo motivação do outro ah pra mim tá dando também só pra dizer que tá dando que de dar de verdade resultado tô pra ver hein pegou a visão eu não sou motivacional de nada eu sou crítico pelo contrário desses caras você tem que começar a assistir palestras de pessoas que tenham algo a dizer sem precisar necessariamente fazer uma troca de dinheiro pra te motivar alguma coisa pessoas que te tragam aprendizado né não motivação valeu tchau ah esqueci né já tava esquecendo antes de mais nada pedi pra você se curtiu bate aqui curtiu serve no canal aqui segue a gente ativa as notificações agora de vez em quando eu vou vir com uns vídeos bacanas também aí falando de assuntos polêmicos principalmente coisas da educação física se inscreve aqui no canal por favor dê essa força pra gente chegar nos mil necessários valeu agora sim tchau